Fala família, tudo bem com vocês? Deus seja louvado, mergulho no trecho da igreja submersa, da antiga cidade Petrolândia. Esse vídeo é show, família. Deus abençoe a todos vocês e vamos lá para o mergulho. Isaías 6, 8 Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por a nós. Então disse eu, Eis-me o aqui, envia-me a mim. Coisa mais lenta. Galera, vamos entrar. Mas vem o vinho hoje, olha quem veio hoje. Semana passada foi o... Semana passada foi o Margalê, viu? Mas quem é? O Rogério, o Rogério deixou uma rata ali. Mas aqui o trecho está ali. E aí E aí E aí E aí E aí o peixe vai pegar o peixe, vai pegar alguma coisa O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí é parte da igreja todo dia e aí eu gostar mais para ficar bem e eu acho que eu vou baixar o que é lado baixo baixo a ponta para baixo aí valeu é deve ter aí que é o colégio e o hospital a o 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 Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. Aqui está aqui, não está lá, coisa que desculada, né? Eu vou entrar aqui, eu vou entrar muito lá. Que arruinho lá Não tem que barriga Não tem que ligar a barriga É um giro de 360 graus Pensa Ele deve ter uma grande peça Mostra a gente Mas tem a parte 4 Tura essa sotaque Se eu te lembro Ela não vai conseguir Ah, mas tem isso Que você tem um barriga Que você tem um barriga Ou você tem um barriga Ou você tem um barriga Que você tem que ser leitoso Você tem que ser leitoso Você tem um barriga O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver aqui Pensa bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. tá ligado O que é isso? 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 O que é isso?